Eu tava dormindo, ele chegou aqui arrombando o portão, botei no cadeado pra ele não vir. Ele arrombou tudo aí. A senhora quer representar mais uma vez contra ele? Sim, se a senhora quiser a gente conduz até a delegacia. Eu vou aí sim, eu quero medida protetiva pra ele não vir. Isso, isso mesmo. Qual é a situação aí, comando? Segundo a informação aí do Copom, o cidadão tá perturbando lá, as senhoras estão separadas. E ele vai lá às vezes e agride, e a perturba, querendo voltar. E nós vamos lá averiguar a situação, ver se ele ainda se encontra lá no local. O que aconteceu, senhora? Eu tô separada, o homem veio aqui agora de manhã me agredir, me bater. Ele tá aí? Não, ele foi embora. Já foi? Já foi, foi. E ele faz isso sempre? Não, a gente tava, aí ele pegou e me traiu, eu peguei e deixei ele. Aí quando foi agora de manhã eu tava dormindo, ele chegou aqui me agredindo na frente dos meus filhos. Me chutando, me deu um chute aqui nos meus peitos. Só não me bateu mais porque a vizinha chegou. A senhora já prestou alguma queixa em relação a isso? Antes, muito anterior, antes, muito tempo, há uns três anos atrás. A senhora tem medida protetiva? Tenho. Com ele? Tem. Tenho. E ele descumpriu a medida? Não, mas porque a gente voltou, né? Mas agora eu não quero mais, aí ele me traiu, eu não quero mais, aí ele fica aqui me agredindo. Ah, sim, foi muito tempo atrás que a senhora deu... Uns três anos atrás. Sim, que a senhora deu parte, aí teve a medida protetiva. Foi, a gente separou agora de novo. Depois disso vocês voltaram. Aí agora ele veio e lhe agrediu novamente. Foi. Já depois de vocês se separarem novamente, né? A senhora sabe onde ele mora, onde é que ele possa estar? Agora não, porque ele saiu, eu não sei onde ele foi. Ele tava morando aqui com a senhora, né? Tava, ele me traiu, eu falei que não dava mais, porque não tem como, né? Mas isso foi agora essa briga de vocês? Agora de manhã, eu liguei pra polícia agora de manhã. Sim, sim. Eu tava dormindo, ele chegou aqui arrombando o portão, ó, botei no cadeado pra ele não vir. Ele arrombou tudo aí. Tá. A senhora quer representar mais uma vez contra ele? Sim, se a senhora quiser a gente conduz, é, até a delegacia. Eu vou aí sim, eu quero medida protetiva pelo... Isso, isso mesmo. Tem alguém que fica com as crianças aí? Sim, a minha vizinha tá aqui. Tá bom. Tá? A gente para a viatura, aborda e conduz ele, já ajuda com a senhora, tá bom? Ele tá vestido de blusa preta e bermuda de lixo. Tá no carro preto. Ah, ele tá de carro? Qual é o carro? Porque eu não entendo de carro, mas é um carro preto, mas se eu ver eu falo. Tá bom, então vamos. Eu sei, rapaz, tá bom, tá bom, tá bom. É o vizinho, né? É o vizinho que faz as coisas aí. 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 Não, não é. Sempre tá aqui andando aí. Hum, uma máscara pra senhora. Deixar os vidros abertos, né? Ah, a senhora não tem nenhum? Só coloca ela aí, tá? Não, a senhora, primeiro coloca no rosto e amarra atrás da cabeça. É. A senhora não tem nenhuma ideia de onde ele possa estar, não, né? Não. Ele não tem parente, mãe, essas coisas? A mãe dele mora no 59. Consegue lá? Ahn... Vamos passar lá em frente à garagem, né? Nesse carro aí não, né, Dani? Não. Comando, segundo informações, o suposto criminoso encontra-se em um bairro quente aqui da cidade, é isso? Isso mesmo. Nós vamos agora fazer um patrulhamento. Segundo informação, ela sabe mais ou menos onde ele possa estar, né, aqui. E a gente vai fazer um patrulhamento pra ver se a gente encontra. Se o veículo dele estiver nas proximidades do local, vamos conduzi-lo, né? Só que faz três anos atrás. Mas tá em vigor ainda, tá valendo. Aí ele agora falou, se eu for presa eu te mato quando eu sair. Aí ele ameaçou a senhora ainda? Ameaçou, ele vive me ameaçando. E eu falei que ia deixar ele em paz, porque ele me traiu. Eu falei pra ele, vou te deixar em paz, já que tu me traiu. Aí ele pega e vai lá em casa me ameaçar de manhã. Arrombou na porta, arrombou tudo, arrombou o cadeiro de botão. E a noite ele tava onde? Não sei, com ela, eu acho. Ah, tava com a mulher que ele tava traindo a senhora. É, supostamente com ela. Qual é a rua? Pode ir direto, do lado da quadra. E aí no domingo de manhã ele acorda dessa forma? Sim, ele me acorda dessa forma. Ele chegou ali a agredir hoje? Me deu um chute no meio dos meus pés, minha filha, na frente dos meus filhos. Lamentável. Entra aqui, ó. Direto? É, direto. É, direto. Nessa segunda rua ali. Direita ou esquerda? É. Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita. Direita. Qual é a casa? Provavelmente ele não tá, porque o carro não tá mais pra lá. É essa aqui, ó. Inclusive até liguei pra ela, pra ir lá buscar ele, mas ela não viu. É essa a casa? É essa a casa aí. É, ele não tá aí. Vamos lá. Copom. 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 RP25. Prossiga 25. Aumenta essa aí. Entendi. Ok. Ok. Informo que encontramos a vítima. É, não encontramos o agente no local. Efetuamos buscas, mas não foi encontrado. Então, é, conduzimos a vítima até a DP para prestar notícia crime. Ok? É, segundo informação, ela já tem medida protetiva, mas depois disso já voltou com o parceiro. Então, ela tem que renovar a medida protetiva. Deco numa parede. É. Morrinho. Fui. Ok. 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 Obrigado.